Salve, salve galerinha do meu canal! Oi! Oi, Gabriel! Pegou fogo aqui na house. Olha o que você tá me dizendo! Mano, vamos lá ver, passa, de perto, só uma vez. Gabriel, acho que aconteceu uma entrevista ali. Pegou fogo na... Mano, botaram fogo na mata, papai. Botaram fogo na mata. Mano, pegou fogo na house. Oxe, o que que é isso? A Jessy mostra o filho da mãe, mano. A Jessy mostra o meu travesseiro. É língua de sogra. Mano, chega perto. Nossa, poxa, vai perder nosso cabelo, Jessy. A capa, a capa do vídeo, vai. Não pode acontecer, mano. Ah, tá que... Pensa que vai pegar fogo em tudo. Nossa, muita coisa tá jogando fora ainda. Ah, não, mano, deve estar pegando. Não, tu já calça toda. Tem que botar fogo nesse lixão aí, tudo. Gente, aqui, pra quem não sabe, na roça tinha um monte de lixo aqui, ó. Aí, né, botou fogo só no lixo, né? Não mata, não, né? Botou fogo só no lixo mesmo. Porque tinha muito lixo aqui, galera. Então, aí não tinha o que fazer. Tinha que botar fogo, né? Ainda botou fogo no lixo aqui, mas, ó, vocês podem ver que não queimou mais nada, não. Só foi o lixo mesmo que tava aqui. Tá queimou, já vai apagar, vai jogar fora e já era, né? Eu vi água em volta, sim. É? Já era. Você rodeu em volta? É, com água. Ah, com água? É, com água em volta, água. Eu não tô pegando assim. Aí não pega fogo. É isso, né? Não pega fogo, né? É, senão pega na mata toda, né? Aí ia dar ruim. Mas aí, gente, ele já passou água aqui, ó, antes de tacar fogo, aí só pegou fogo só na parte que tem lixo, entendeu? Mas agora já era. Tá apagando já, mas tá fumaceiro aqui, mas já era. É, coisa já era, filho. Mas valeu, hein? Galera, o bagulho foi doido aqui, hein? Do nada, mano. Eu vi um fogaréu aqui na house e falei, falou, o que tá acontecendo? Olha o Lupe, como sempre. Naquele jeito. O Lupe, naquele modelão brasileiro. Olha a cara dele. Toma. Toma, Gabriel. Toma, Gabriel. Vai, Gabriel. Ó. O bichinho já anda, já anda no treco. Já anda no treco. Trecado. Acabei de almoçar aqui, galera. Amanhã, pra quem não sabe, no sábado, que é aniversário, é a nossa festa de comemoração de 100 mil da house 2019. Muito obrigado a vocês que fizeram pra ter 100 mil seguidores na house. Tô muito feliz. Amanhã vai ser a festa. Então, se você é novo aqui no canal, já vai escrevendo, compartilhando com seus amigos. Deixando bastante o like. Tenho vontade de ouvir uns comentários de vocês. Vou estar escolhendo todo mundo. Demorou? Ontem não teve vídeo porque eu fiquei meio sumido. Demorou? Mas hoje vai ter dois vídeos. Vou ficar ali com uma mangueira. Mano, o fogo daqui de longe tá muito... Olha isso, gente. Tá todo branco. Mas, como vocês podem ver, não botamos fogo na mata, não, tá? Nós tava aclimando o... Nós tava botando fogo na coisa. Eu tava botando fogo na... Na matinha. Vai, Lita! Vai! Olha a Larissa brigando com o Lúcio, tava mordendo ela. Mas é isso, gente. Tamo aqui na Raul, assim. Tamo... 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 Esperando abaixar o fogo daqui. Pôs fogo em tudo, né? E pegou fogo na Raul, gente. Foi triste. Foi... Descepcionante. Eu já só tava gravando o seu queixo. Ai, desculpa, galera. Desculpa, me perdoa, gente. Eu penso em melhorar isso, né? Tem vezes que eu fico agrando o seu queixo e nem percebo, mas me perdoa. Oi! Você vai pular? Pula. Pula. Ó, seu caí, irmão. Pula. Tá me pegando? Vai, Desce. Vai, vai, pula. Olha o Jesse pulando no lago. Pula aí, Jesse. Cuidado. Cadê ele? Onde ele tá? Onde ele tá? Ele chegou agora? Eu não sei onde ele tá. Não. Ele tinha saído? Não, por isso que ela tá perguntando. Eu não vi mais ele. Ah, ele tá aqui, ó. Nossa, ele tá na hora de se trocar de pierce, viu? Essa pierce, atenção, uns 5 horas. Nossa senhora. Você corta quase esse cabelo, mas não... Eu cortei o cabelo aqui. Tira seu pierce aqui. Não. Cortou muito aqui. Tira, mano. Tá na hora de você colocar outro. O seu nariz tá ficando inflamado. Meu nariz não tá inflamado. Já sim, você falou. Eu? Sim. Mano, o Jesse é muito mentigoso. Quem copiou quem? Eu acho que o Osório copiou você, Feio, porque a dele tá mais desbotada. Ô, o Cristiano tem. As duas é ori. Não, a sua tá desbotada, a sua é velha. Desbotada o quê, rapaz? Olha isso, Feio. Olha a diferença. Coloca aqui do lado da outra. O dele é rosado e o do Cristiano é laranja. O outro só tem número. Procura no Google. Nossa, Mari. Claro que é. As duas é original, Feio. Feio, olha isso. Feio, depende do ano. Aquela vez, aquela... Sabe quem entrou na discussão com nós dessa camisa aqui, Feio? Sabe quem entrou na discussão com nós dessa camisa aqui? O Paulinho. Vai na Love Funk. Da Capital. O Paulinho da Capital. Juro por Deus. Ele falou o quê? Não, ele começou a falar... Ele falou que... De prazer, nós julgamos as peitas. É. Aí... Os caras falaram, mano, qual que é a ori, qual que é a falsa aí, que não sei o quê. Aí eu falei assim, mano, a minha ori, pá, eu consigo até mostrar aqui pra vocês, mano. Posso provar, pá. Vem nas etiquetas. Vem nas etiquetas. Existe ori para esse irmão desse aqui? Claro. Lógico, louco. Tá chapando. Essa camisa. Olha aqui. Mas eu sou o primeiro que nem mar, né, Feio? Olha aí, Feio. Olha aqui, a ori e os bagulho. Mas isso aí... Que bozão, mano. Essa daí é depois, essa daqui vem antes. É sério, as duas é original, parça. E as duas com seu nome. Olha isso. Olha isso, acho que uma falsificada ia ter os bagulho que a nossa tem. Olha aí, Feio, o bagulho é muito detalhado. A dele tem mais detalhe. Aí, olha, então por que tá saindo? Sai no quê? É a maior cota, filhão, que nós temos maior cota. Essa daqui não tem esses bagulho. Olha o peça pra acreditar em vocês. Olha o peça também tá saindo. Aqui também tá saindo. Não, se fosse paraguai. Feio, qualquer peito original... Mas de verdade, a nariz fica pronto. Precisa colocar no nariz. Depois você fica reclamando que tava... Não tá, mas a nariz não inflama. Deixa eu ver. Eu nunca tive queloide. Nunca. Deixa eu ver, queloide. Nunca tive. Eu não tô falando de queloide, é você que tá falando isso. Ó, Feio, porque que estragou aqui, ó. Mas quando inflama é queloide. Precisa atenção. Porque eu lavo na máquina e não pode, tá vendo? Por isso que zoa. Ah, agora tá explicado. As duas eu li, Feio. Quanto vocês pagaram? Eu? Eu paguei 200 e pouco na época. Mas vocês comprariam diferente, né? Não compraram junto, não? Não. Eles lançou dois modelos da Peita. É parceria, não foi? Não. Essa aqui eu paguei. Ai, mano, você é 20 demais. Eu comprei lá no Centauro. Paguei 15 contênto pra escrever meu nome nas costas. Só? Escrevo na hora. Paguei 25. Paguei 25. Mas eu, aí, você comprou? Centauro. Você tá? Na em qual shop você comprou? Do D. Pedro. Então não foi. Você comprou na onde? Comprei na Centauro lá de... Itaiaí. Não foi? Eu nunca tinha ido pra Itaiaí, não, Feio. E lá em Itaiaí nem tem Centauro. Não, Bello. Você acha que... Foi na Centauro de Souza. Você acha que vira? Manda em D? É normal. Em V. Manda em D. Manda em zero. Manda tudo zero baixo. Amanhã. Vou botar pique Vzinho, né? Esse cara tá botando em ninguém, tá divulgando ele. Coitado, já divulguei e já vi. Você divulgou ele? Já. Mas você não tem que pagar metade? Não, tá louco. Eu só não vou cortar. Ele que tinha que pagar pra nós. Você vai cortar lá no pedaço, né? Eu só não vou cortar, porque eu já marquei picote, porra. Amanhã, aí eu chego lá no picote que amanhã ficou bem cortado. Não entendi nada. Ah, Feio, mas tem que cortar isso aqui que já tá na hora, hein, mano. Não, vou cortar amanhã, Feio. Que que é um dia mais, um dia mais. Vai ser um dia, Feio. Mas, Feio, corta o seu cabelo também, gente. Vou usar tiara. Não, assim tá mal. Feio, mano. Não, assim tá malinha, tá malinha. Feio do que, mano? Mano, eu acho que eu vou lançar igual você, viado. Na próxima vez. Gente, mas é isso, né? Não, meu tapete. Dá tchau, Tia S. Mano, tá quase gostei. Bom dia, mole. Você chegou do VTN, mano. Bom dia. Dá tchau, irmão. Nossa, parça. É boa noite. Você tá falando do VTN, mano. Bom dia, mano. É a comenta dele. Dá tchau. Mano, você tá apaixonada pelo que ele? Você tá morrendo, gente. Tchau, irmão. Tchau, tchau, picote. Fala, eu só era Gabi falando. Tá apaixonada por quem? VTN, sei lá. Olha o corte dele. Tá parecido. Quem é VTN? Sei lá. Ele é meu cabelo. Era grandão aqui. Era pique seu. Gente, e esse é mais um vídeo do meu canal. Se você gostou, compartilha. Deixa bastante... Olha aí. Você já não puxou? Tá. Gente, esse é mais um vídeo do meu canal. Que eu partilho, se inscreve, deixe bastante like. Até o próximo. Tchau.